Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Vamos ver hoje essa fonte usina e 120 amperes. Ela está somente com 5.5 volts na sua saída. Vamos aí fazer uma análise aí do seu problema. Bem pessoal, como essa fonte aqui ela está funcionando, ela não está totalmente parada, ela ainda tem 5 volts na sua saída, vamos começar primeiro o teste pela fonte. Como ela está com uma tensão baixa, pode ser que esteja entrando uma tensão baixa aqui na sua entrada, para que o regulador automático esteja com problema. Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer para me tirar a minha dúvida é ver se a tensão da fonte está certa. Então aqui no caso eu vou medir diretamente aqui na ponte de diodos, esse chanfro aqui ele indica o positivo. Então eu vou pegar aqui a ponta vermelha e vou medir aqui a tensão que vai ter que ter em volta aí de 350 volts. Então aqui primeiro eu analiso a fonte com muito cuidado, aqui também pode dar choque. Então eu tenho aqui 340 volts. Essa tensão ela pode variar um pouco conforme aí a energia da sua casa. Então ela varia aí de 340 a 360 volts. Então agora eu sei que essa fonte aqui está normal. Se ela tivesse com uma tensão menor, poderia estar ocasionando este defeito de estar dando aí 5 volts na sua saída. Quando eu ligo essa fonte, essa fonte aqui, ela tem esse circuitinho aqui, que tem um TL431 nos resistores. Aqui ele é responsável para detectar a tensão da fonte. Ela é uma fonte automática. Quando eu ligo ela, o relézinho faz barulho e está dando os 360 volts, 350 volts. Então aqui o regulador automático, ele também está funcionando. Eu já descarto ele. Já descarto aqui a tensão da fonte. E o reguladorzinho aqui, o automático, eu também já descarto ele. Porque o relé, ele está fazendo barulho e está dando aí 350 volts em 110 volts. Então está tudo ok. Segundo passo, pessoal. Agora eu vou ver a tensão aqui do IR. Isso aqui é o 3524. Ele tem uma fonte separada. Ele tem uma fonte aqui com o capacitor. Esse capacitor aqui, ele faz a fonte. Aqui do nosso PWM. E aqui também eu tenho um regulador de tensão de 15 volts. Então eu vou medir a tensão dessa fonte, para ver se ela está ok, se ela está normal. Então eu vou pegar aqui, para medir essa fonte, pessoal, eu vou pegar o negativo da carcaça do nosso regulador. Estou pegando aqui o negativo, a referência da carcaça. Vou medir aqui, neste capacitor. Aí está dando 15 volts. Depois eu vou medir aqui no diodo. Está dando uma tensão de 30 volts. Aqui deu 15 volts, pessoal, porque aqui está uma tensão alternada antes do diodo. E depois do diodo, ela está sendo retificada. E está entrando aqui no regulador. Então, se eu colocar aqui no regulador, eu tenho 29 volts. E na saída do regulador, eu tenho 15 volts. Então, a alimentação aqui do nosso PWM, o nosso SG3524, ela está ok. Ela entra aqui no pino 15. Então eu vou colocar aqui no pino 15, tem 15 volts. Então aqui eu já sei que a fonte de alta tensão aqui está normal. O meu automático está normal. E a minha fonte, que faz aqui o PWM, para a fonte poder trabalhar, a tensão também está normal. Mas por que ela está dando aí somente 5 volts na sua saída? Ela está trabalhando, mas a tensão está baixa, pessoal. O que eu vou verificar agora? Se está tendo uma alimentação aqui, não sei. E ele não está trabalhando, o que eu vou verificar? Vou verificar a frequência, o ciclo do PWM. Porque se ela está trabalhando, se está com uma tensão baixa, o PWM dessa fonte, ele pode estar bem baixo. Então, como é que eu faço aqui para saber uma função muito útil aqui deste multímetro, ou este aneng? Vou deixar aqui o cartãozinho para vocês verem, se vocês quiserem saber mais sobre ele. Vou colocar aqui no hertz. E vou colocar aqui no ciclo. E vou medir aqui o ciclo deste PWM. Neste caso aqui, tendo um osciloscópio, também é muito bom. Mas este multímetro aqui, ele quebra o galho nesse sentido. Depois eu vou deixar aqui uma fotinha do PWM que está tendo aqui este oscilador. Vou colocar aqui a ponta negativa no regulador, no caso desta fonte. E vou colocar aqui na entrada, que é o pino 2 ou o pino 4 do drive. Ou aqui, estes dois pinos, que é a saída do CI. É o pino 12 e o pino... É o pino 14 e o pino 11 é a saída aqui do CI. Então aqui, pessoal, vou medir o PWM que está tendo esta fonte. Vou colocar aqui no pino 2. Olha o PWM. O ciclo que está dando, 5%. O que significa isso? Ele está tendo um pico muito rápido. Então esta fonte está trabalhando com a tensão baixa. O que faz este ciclo funcionar? Este ciclo, ele depende aqui do regulador TL431 que está aqui. Ele manda um sinal aqui para o acoplador óptico. Este acoplador óptico é o que vai controlar a frequência deste PWM. Aqui no caso desta fonte e em muitas outras fontes, como este mesmo CI. Ela está aqui ligada no pino 1 e no pino 2. Aqui, pessoal, input, pino 1 e pino 2. Pino 1 é inversora e o pino 2 é não inversora. Ela controla a tensão aqui do PWM. Aqui no caso deste circuito, vocês podem ver a saída aqui deste operacional, pessoal. Ele está ligado ao pino 9. O pino 9 está ligado neste amplificador operacional. É um comparador. Aqui entra a tensão que vem informada pelo acoplador óptico através do pino 1. E aqui neste outro pino tem uma frequência aqui, ó, em dente de serra. Então, quanto mais a tensão aqui no pino 9 subir, pessoal, mais o meu PWM, ele vai subir também o ciclo. Como é que funciona aqui? Como é que este ciclo aqui está funcionando? Eu deixei a fotinha aí do osciloscópio, ele só está dando um pico rápido, desta forma. Então, aqui, para vocês saberem, aqui, ó, pino 7, é o que tem aqui a frequência. Aqui é o pino 7, se você medir no osciloscópio, ela vai ter esta frequência. E aqui no pino 9 é a tensão que vai operar o PWM. No pino 9 eu tenho 1V, aqui, ó, pino 9, que vai alterar a tensão, que vai mudar o PWM. Como eu tenho 1V aqui no pino 9, ele está pegando só este pedacinho aqui do PWM, ó. Então, quando ele fica em estado baixo, aqui ele fica menor. O pino 7 fica menor que o pino 9, ele sobe um pulso. Aqui também, ó, ele vem aqui, ele sobe um pulso. Então, este aqui é o PWM. Como esta fonte, ela está dando um pulso rápido, de 5%, por isso que está tendo os 5V na sua saída. Vou medir aqui a tensão, ó, pessoal. No pino 9, vou tirar do ciclo, colocar aqui na tensão, Tiro, deixo o manual, que eu não gosto do automático. Vou colocar aqui no regulador, no negativo, né. Vou medir a tensão aqui no pino 9. Tá vendo? 1V. E esse 1V, ele está pegando ali somente a ponta. Ele só está pegando a ponta aqui da frequência. Então, por isso que ele está dando um pico rápido. O que teria que fazer para essa fonte trabalhar com os seus 12V? Essa tensão de 1V, ela teria que estar mais ou menos com 2V. Para pegar aqui, pessoal, e fazer um ciclo de 50%. Para poder estar trabalhando e sair aí os 12V, 14V na sua saída. E por que que não está tendo essa tensão no pino 9, ela está baixa? Vou mostrar aqui um negócio para vocês. Vou colocar, vou dar uma forçada no pino 1. Vou dar aqui uma forçada no seu pino 1. Porque aqui, pessoal, essa fonte aqui é de outro aparelho. Essa aqui é da Taramp, pessoal. Essa aqui é da Taramp, 50A. Mas aí o funcionamento é igual a todas. Aqui está o nosso acoplador ótico. Ele está ligado nos 5V. E está ligado aqui no feedback. O feedback está ligado aqui no pino 1. Então, por isso que eu vou fazer aqui uma alteração. Vou colocar um resistor. Esse pino 1 aqui é a entrada inversora. O que acontece? Quando eu aumento a tensão no pino 1, ele diminui no pino 9. Quando eu abaixo a tensão no pino 1, ele aumenta a tensão no pino 9. Porque ele é o contrário, ele inverte. Por isso que é a inversora. Quanto mais baixa a tensão, mais alta aqui. Então, por isso que é a entrada inversora, pessoal. Esse esquema aqui é da Taramp. Está vendo? Todos são parecidos. Vou pegar aqui um resistorzinho. Vou ligar aqui no PWM. E pegar uma garrinha de janecare para ter cuidado aqui. Eu já volto, pessoal. Bem, pessoal. O que eu fiz aqui? Eu peguei um resistor de 2K2. Pode ser de 1K também. Liguei aqui no negativo. O mesmo negativo aqui do CI. Também peguei a referência do multímetro. O que eu vou fazer? Eu vou colocar novamente aqui no ciclo. Aqui a porcentagem do ciclo. Vou colocar esse resistor, pessoal, no pino 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma forçada. Vou colocar aqui no pino. Aqui eu tenho o ciclo do módulo. Eu vou aqui, vou colocar o pino 1. Vou dar uma forçada nele para baixo. Pode ver que o ciclo, ele aumenta muito pouco. 6%. E a lâmpada na sua saída, ela aumenta um pouco. Quando eu forço aqui, a lâmpada aumenta um pouco. Seria a mesma coisa. Se eu pegar esse resistor e pegar aqui a referência de 5 volts, que é no pino 16. O pino 16, esse aí, ele tem 5 volts. Se eu pegar esse 5 volts e jogar aqui no pino 1, aí vai abaixar mais ainda o meu ciclo. Então, aqui como eu estou forçando ele para negativo, ele aumenta o ciclo e, consequentemente, ele vai aumentar a tensão na saída. Então, aqui, o que está acontecendo, pessoal? Esse ótico, ele está ligado aqui nos 5 volts. Então, ele está forçando muito o estado alto aqui no pino 1. Ele está, tipo, esse LED aqui está aceso e está jogando muita tensão aqui no pino 1. Então, quando a tensão sobe no pino 1, a tendência é abaixar a tensão na saída. Então, a conclusão que nós tiramos. Esse ótico aqui, ele está aí sufocado e está fazendo a tensão no pino 1 baixar. E o ciclo, consequentemente, também ele abaixa. Vou medir a tensão aqui no ótico, pessoal. O pino 16 do CIE, deixa eu colocar aqui, volts. O pino 16 do CIE tem 5 volts. Aqui é a tensão de referência que ele trabalha, que esses 5 volts aqui ele usa para poder trabalhar, que é uma tensão estabilizada em 5 volts. Vou colocar no ótico. É os mesmos 5 volts, que vem no ótico, igual ali no circuitinho. E o outro pino do ótico, pessoal, ele está ligado no pino 1. 2.4 volts. Aqui, ó. Então, eu venho aqui no pino 1. Eu vou ter aí 2.4 volts. Então, o ótico, ele está forçando o pino 1 para o estado positivo. E o PWM, ele está aí a 5% do seu ciclo. Então, deu para entender, né, pessoal? Quanto mais abaixa a tensão. Aqui no pino 1, o ótico, ele está pegando aqui a tensão de referência. Aqui, ó. Pino 16, 5 volts. E está jogando aqui fortemente no pino 1. Então, essa tensão aqui, ó. Está baixando para 1 volt, que eu medi ali para vocês. Esse 1 volt aqui, ele só está pegando essa parte da frequência e está dando um rápido pulso. Então, esse aí é o defeito desta fonte. Mas o que está ocasionando isso? Provavelmente, o ótico, ele está funcionando, porque ele está forçando aqui o pino 5. O pino 1 do CI com 5 volts. Então, agora aqui, eu vou tirar. Isso aqui é a parte. Esse GND, pessoal, ele é separado do negativo da fonte. Aqui, toma cuidado, que aqui é perigoso levar choque. Então, agora, o que eu vou fazer, pessoal? Tirei aqui a minha referência do meu multímetro. Vou colocar aqui no negativo. O que pode ser, pessoal? Essa fonte aqui tem dois trempóis. Um regula a corrente, outro regula a tensão. Será que esse potenciômetro aqui pode estar aberto? Tanto o dono mexer pode ter interrompido a trilha do potenciômetro. Então, eu vou ver se o potenciômetro está funcionando. Então, eu vou pegar aqui a trilha. Vou pegar aqui a trilha do potenciômetro, pessoal. E vou medir aqui. Eu vou ver se o potenciômetro atua. Olha, eu giro o potenciômetro. Então, o potenciômetro está atuando. Ele está fazendo ali uma diferença na tensão que vem para o TL431. Então, aqui eu sei que o potenciômetro está ok. Esse potenciômetro joga aqui na tensão, que é o feedback. Ele pega os 12 volts e dá um retorno aqui para o TL431. Então, eu vou medir aqui no TL431, pessoal. Aqui é o pino. Ele de barriga para cima, o pino da esquerda. É o que joga para o LED do acoplador óptico. Então, aqui ele está com 1.8 volts. Ele está jogando aqui, olha, esse 1.8 volts aqui no acoplador óptico. Olha. O pino 1 do acoplador óptico, ele está no positivo. 2.9. O que eu vou fazer aqui? Vou medir no pino 1. Vou medir aqui a tensão no pino 1 e no pino 2. Diretamente no acoplador óptico. Vocês vão ver a tensão. 1.1 volts. Geralmente tem 1 volt o acoplador óptico. Se ele está com 1.1 volts, o ledinho aqui dentro, ele está mais forte, está aceso mais forte. Consequentemente, aqui o transistor ele está conduzindo mais. Então, eu medir aqui ó, pino 1 e pino 2. Para ter geralmente 1 volt. Isso é em todos os aparelhos, pessoal. Vou pegar aqui de novo a referência. Eu vou voltar aqui. A referência está aqui meu jacaré. Vocês viram que ele está com a tensão baixa aqui na sua saída. Aqui ó, ele barriguinha para cima, pino do meio sempre o negativo. Não se esqueçam. Esse pino aqui é a saída que vai para o led, que controla a tensão do led. E aqui a referência, o pino da direita é a referência. Vou medir aqui agora na referência do acoplador. A tensão que está dando, 2.7 volts. É correta essa tensão? Nesses reguladores, o TL431, ele sempre tem que ter 2,5 volts. Nem mais, nem menos. Caso contrário, ele está com problema. Então aqui ó, está dando essa tensão, pessoal. 2.7 volts no seu pino de referência. Vou mexer aqui no potenciômetro. Vamos ver se atua aqui na tensão de referência. Ó, atua muito pouca coisa. Não atua quase nada. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou trocar esse regulador para ver se o problema aí está no regulador. Ou se tem algum outro probleminha aqui. Vou colocar aqui este regulador TL431. Que pode estar ocasionando aí o problema desta fonte. Essa tensão, pessoal, é aqui ó. Tensão de referência. Ela tem aqui um feedback, né? Da tensão de saída. E aqui tem os resistores divisores de tensão. Que informa aqui o TL431. De mandar mais tensão ou não aqui no acoplador óptico. Então aí vamos fazer a sua troca, né? E vamos ver se a fonte volta a funcionar. Não troquei ainda, pessoal. Aqui a solda está original. Então está aí o nosso TL431. Está vendo? A referência dele ali é o seu pino da direita. Então eu vou tirar. Eu vou quebrar ele, né? Para não desmontar a fonte. Eu vou quebrar ele. Vou desligar a fonte. Desliguei a fonte, pessoal. Aqui eu vou... Essa fonte aqui é toda cheia de cola. Então aqui eu vou quebrar ele e vou soldar por aqui mesmo. E vamos ver aí no que vai dar. E aí, pessoal? Troquei o regulador. Funcionou ou não funcionou? Então vamos aí a resposta. Vamos medir aqui a tensão. Não funcionou. Continuei com 5,5V. Troquei aqui o regulador. Vocês viram? Então o problema não é no regulador. Aí fiz aqui algumas medições. Foi aqui de novo na referência do nosso regulador. O pino da sua direita. Estou com uma tensão aí de 2,6V. O que não é normal. A tensão normal é próxima de 2,5V. Então aqui tem alguma anormalidade ainda que está causando o problema desta fonte, pessoal. Como essa tensão está alta, o que pode estar acontecendo aqui? Analisando o circuito. Como a tensão aqui está alta, aqui na sua referência, teria que ter uma resistência menor aqui, ligada ao negativo, para poder baixar essa tensão de 2,6V. Que está aqui na referência. Então, analisando o circuito, pessoal. Aqui tem o potenciômetro da tensão e o potenciômetro do ajuste fino aqui, um trim pó, para calibrar a tensão de saída. O que está acontecendo? Não funcionou. Quando eu fui olhar debaixo da placa, vou mostrar para vocês o defeito dessa fonte. Aqui, pessoal, quando eu fui dar uma analisada no circuito, eu peguei aqui a minha lanterna, coloquei aqui contra a placa, a luz contra a placa. Olha só o que eu descobri. Dá para vocês verem aí que tem duas trilhas interrompidas, ou seja, uma trilha só, né? Queimou. Aí vocês podem perceber que o trim pó aqui, esse trim pózinho azul, pessoal, ele está nessa trilha que está quebrada. Olha só. Os dois pontos que estão interrompidos. E onde que está ligado esses dois pontos? Bem no parafuso, que vai para a carcaça. E no potenciômetro, olha ali no canto direito, essa referência dessa trilha que está quebrada, ela vai para o nosso potenciômetro, que ajusta a tensão. E também aqui está esse trim pó. Então, o CI perdeu a referência. Por isso que a tensão ali está 2.6 volts. Esses trim pós, eles são responsáveis aí para baixar a tensão ali na referência e a tensão ser estabilizada. Aí, alguém encostou. O que pode ter acontecido? Provavelmente aqui encostaram a carcaça no positivo e estourou essa trilha. E o 6.6, ele ficou sem a referência. E a tensão aí está com a fonte baixa. Então, aqui é simples, pessoal. Não vou desmanchar ela. Vou deixar ela assim mesmo e vou fazer aqui a ligação deste ponto por cima mesmo. Porque ela perdeu aqui o negativo. Esse trim pó e o potenciômetro dos dois trim pó. Esse ajuste externo, ele ficou sem o negativo. Então, aqui eu vou jampear o negativo para eles. E vamos fazer de novo os nossos testes. E ver se ela vai funcionar. Mas, antes eu vou mostrar aqui a tensão da carcaça para vocês. Liguei ela aqui novamente. Tensão de saída 5,5 volts. Eu vou medir aqui na carcaça, pessoal. Tensão aqui na carcaça. Dando 8 volts. Então, esse 8 volts é o que está atrapalhando aqui a tensão de referência do nosso TL431. São esses dois potenciômetros que abaixam essa tensão. Então, é por isso que o TL, ele está meio doido. A tensão aqui está alta. E ele está forçando o LED aqui no acupulador óptico. E a tensão da fonte cai lá para baixo. Pode ser que você tenha aí um problema igual este, pessoal. Vocês viram ali que a trilha é fina. Então, qualquer esbarrão aqui na carcaça pode ocasionar esse problema. Vou jampear aqui. E vamos aí ligá-la novamente. Bem, pessoal, que já liguei onde estava com a trilha rompida. Peguei aqui do GND, ó. E liguei aqui de baixo. Não precisei desmontar o módulo. Aí, será que funcionou? Vamos medir aqui a tensão. Então, está aí a tensão agora com 14 volts funcionando aí direitinho a fonte. Detalhe interessante dessa fonte. Vou colocar aqui uma carga. Acendeu aqui a minha lâmpada, né? Agora a lâmpada está forte. E o cooler só funciona com carga. Importante aí para a durabilidade do cooler. Bem, aqui a tensão agora está com 14 volts. Vou medir aqui na referência. Vocês podem ver 2.49. Nada de muita distância de tensão. Se você ver que tem 1 volt ou 2 volts de diferença, você já pode desconfiar do TL ou de algum componente em volta. Aí, ó. 2.49. Estava alta por falta de terra aqui nos resistores. Vou medir aqui agora, pessoal. Pino 9 para vocês verem. Vou mudar aqui minha referência. Vou colocar no GND da parte viva. Vou colocar no pino 9. Como essa fonte aqui está em repouso, ela está sem carga. O pino 9 está com uma tensão muito baixa. Aqui, ó. 0,4 volts. Se eu colocar a lâmpada, essa tensão que estava antes 1 volt, lá no começo do vídeo, agora ela sobe para 2.2 volts. O que isso faz? Ele aumenta aqui o pulso do PWM. Aqui o pino 9 estava com 1 volt. Então, aqui o 1 volt estava pegando somente a ponta aqui da frequência. Agora subiu para 2 volts. Esses 2 volts aqui, agora ele pega aqui uma parte maior da frequência. Então, ele fica com o PWM maior. Então, aí aumenta a tensão. Outra coisa que poderia estar abaixando o PWM é que é o sensor de corrente. Ele tem o SG3524, ele tem esses dois amplificadores operacionais. Também aqui, esse sensor, ele poderia estar abaixando aqui a tensão no pino 9. Como eu coloquei o resistorzinho naquela hora, a tensão aumentou. Então, eu vi que o problema era realmente aqui na parte da saída. Se eu já tivesse desmontado o aparelho, já teria visto aí a trilha rompida. Mas aí valeu como uma boa aula aí para este vídeo. Então, agora eu vou medir aqui a frequência. Vou medir primeiro o ciclo, pessoal, aqui na saída. Então, eu vou mudar aqui. Vou colocar no ciclo. Como ela está em repouso, ela está sem carga, ela não vai dar ciclo. Coloquei aqui a referência, no negativo já. Vou medir aqui, olha, ela não dá ciclo. Se eu colocar a lâmpada. Vocês viram que estava com um ciclo de 5% no começo. Agora aí o ciclo está com 21%. Nesse ciclo aí, pessoal, eu coloquei uma lâmpada de 21 watts. Agora eu vou colocar uma lâmpada de 50 watts, aqui uma lâmpada de farol. Vamos ver. Vou colocar aqui novamente. Acendi a lâmpada. Vocês podem ver, o ciclo aumenta para 33%. Então, quanto mais carga, mais ele aumenta o tempo do PWM e mais a tensão aqui no pino 9 sobe. Vamos medir a frequência agora aqui, pessoal. Só para você saber. Aqui ele não tem frequência, porque ele está em repouso. A tensão no pino 9, ela está bem baixa, então o SG fica mandando pulsos bem de leve para a ponte poder funcionar. Vou colocar aqui a carga. Agora vamos ver a frequência. A frequência nunca muda. 19.8 kHz, tanto com essa carga como essa outra carga aqui. A frequência não muda, só muda o tempo do PWM. Vamos medir a tensão no pino 9, com as duas cargas diferentes. Vocês vão ver que quando eu colocar uma carga maior, a tensão é 449 milivolts. Quer dizer, ele não está fazendo o PWM, que a tensão está baixa, lá no pino 9. Vou colocar a lâmpada de 21 watts. Aí subiu para 2 volts, 2,1. Vou colocar a lâmpada de 50 watts. Vocês viram aqui, aumenta a tensão no pino 9, 2.7 volts. Então estou fazendo isso aí para vocês não ficarem perdidos, para vocês entenderem como é que funciona aqui o SG3524. Aí eu tinha que fazer uma aula só para o SG, qualquer dia eu vou fazer, só para esse aí. Então aqui, quanto mais carga ele, aqui na entrada inversora, ele aumenta aqui a tensão. E ele, com a tensão mais alta aqui, mais o PWM fica aqui, o estado maior, pessoal. Ele fica com o ciclo maior. Então eu acho que deu para entender. Vou mostrar também, pessoal, o pino 1 e o pino 2. Entrada inversora e não inversora, 2.4 volts. Se eu colocar a carga, ele permanece 2.4 volts. Essa tensão no pino 1, ela não muda. O pino 2, 2.46 volts. Elas não mudam. Elas sempre é essa tensão. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixe o seu joinha aí no meu vídeo. Se inscreve no meu canal para você estar recebendo mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. Pessoal, agora eu vou deixar um recado aí importante para você que gosta de eletrônica. Vou estar apresentando para vocês um curso Estudando Eletrônica. Nesse curso você vai estar aprendendo aí a consertar vários tipos de aparelhos eletrônicos. E para você que quer se aperfeiçoar também, este curso aí é muito bom. Eu assisti algumas aulas aí do curso e recomendo. Quer ser um grande profissional em eletrônica? Clica no link abaixo do vídeo. Você vai ser direcionado para uma página, pessoal. Aí vai ter um espaço. Você vai colocar o seu e-mail. E através da caixa do seu e-mail, eles vão estar te enviando aulas gratuitas do curso Estudando Eletrônica. Tenho certeza aí que você vai gostar. Então não perca tempo. Essa é a grande oportunidade aí para você ser um grande técnico em eletrônica. Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado.